E sim, ontem deixei de vos falar, eu acho que a última vez que falei com vocês foi, já nem me recordo, eu acho que a noite nem sequer falar com vocês, portanto eu já não falo para vocês para aí antes de tomar café, desculpem, mas tomei café, pensei com o meu pai, para o filho de hoje tomar café, e depois cheguei a casa um bocado tarde e queria ir para a cama, percebem, portanto, desculpem, eu sou uma desnaturada nesse sentido. Já que vamos esperar ao osso e agora vamos à feira de recusel, eu acho que nunca vos gravei lá, também assim, não há grande coisa para ver honestamente, mas eu vou fazer uma outra filmagem, porque com esta máquina, como ela é muito discreta, ela é discreta em termos de tamanho, porque de cor não é, porque ela é um verde bem garrido, só que eu acho que ninguém se apercebe, eu gravo um bocadinho, só para vocês terem uma noção, e hoje o dia provavelmente vai ser ronho, e não vai ser mal, porque eu já estou com saudades de fazer isso, de estar em casa num sofazinho, com a mantinha, na boa, percebem? Ah, ronho e fazer de pai natal, porque eu tenho que distribuir pelo menos 4 prendas, e não queria deixar para amanhã honestamente, mas, vamos a ver, tenho que ligar para as pessoas e perguntar a disponibilidade para entregar-se, se não, isto é uma miséria. Eu nunca me aconteceu isto, nunca fiquei tão tarde para enviar prendas, ou para dar prendas, e também nunca tive até tão tarde para as comprar. Já está, não sei, mas é geral. Ah, e tem outra coisa que eu queria falar com vocês, não sei se vocês se aperceberam, se são seguidores da Joana, se viram o Instagram dela, mas como toda dela, tem uma avaria, e ela não sabe se vai poder continuar, ou poder acabar os vlogs, mas, é assim, a mim custava-me, a Joana custou triplo, porque eu sei que a Joana vibra mesmo com isto, sei que a Joana gosta mesmo disto, a Joana dedica-se muito mais do que eu, e, portanto, o que eu vos vou pedir é, se não és subscritor, se subscreve, se gostas dos vídeos, meito um gosto, se não, manda-lhe um comentário, hashtag, vindo a olho ao Natal, mas deem o vosso apoio, porque é assim, ela não vai, não sei se vai colocar os últimos vlogs, mas, mas tem outros, tem vídeos antigos, portanto, vão lá dar apoio, porque isto é mesmo muito, muito chato a situação, para quem gosta mesmo a sério disto, eu gosto, mas ela gosta ainda mais, portanto, deem o vosso apoio, vão lá, deixem um comentário, assim, carinhoso, porque ela merece, e eu tenho a certeza que vocês são os melhores seguidores do mundo, portanto, passem por lá, porque ela deve estar mesmo triste com a situação, ainda por cima, a faltar tantos poucos dias para o Natal, portanto, vão lá mostrar o vosso amor, como se costuma dizer, e pronto, eu vou-me deixar de letra, porque esta introdução já deve estar gigante, mas, pronto, quando for lá, eu digo-vos mais alguma coisa. Olá meninas, sou a Maggie, e estava a fugir, da Ana, porque ela é uma chata, não é Maggie? Uma chata, cara dela, a cara da minha menina deschateada, a cara da minha menina deschateada, pronto, tchau, be a tua vida, foi bom, contadorou. Então, pessoal, vou agora, entregar as prendinhas de Natal, e a minha vizinha, lá por frente, olhou para mim, e deve ter pensado, ok, esta gaja amarada, porque está com não sei o que na mão, e a falar sozinha, acreditem, que eu acho que ela pensou isso, só vos pôr aqui, a ver se vocês não fogem tanto, porque eu estes dias tentei gravar com a câmera nesta posição, e vocês andavam a um lado e para o outro, não sei se está, se está um ângulo muito bom, e peço desculpa se não está, mas, temos que retabilizar o tempo, retabilizar o tempo, e eu aproveito e falo com vocês e conduzo ao mesmo tempo, porque, como eu vos disse, o Eixo Atar tem que ver aquele filme, eu não sei se falei do filme em questão, mas, vocês lembram-se um dia, que eu disse que ia trabalhar, e que estava a ver um filme, que eu ia trabalhar, e que estava a ver um filme, que estava a gostar imenso da história, e que fiquei com pena, de não ter visto o resto, e depois, o problema é que eu tentei ver que filme era, mas, o meu pai tem uma box, que não é a típica box, é uma box lá da França, e eu não consegui, não percebo nada daquele comando, e, ah, estou a fugir, e então, ah, então, ok, o que eu estava a dizer, que queria ver aquele filme, mas não sabia, e eu fiquei com a ideia, que era o Robin Hood, era uma série de pessoas, a querer deitar abaixo o rei, foi o pouco que eu vi do filme, foi o que eu interpretei, eu vou também me pegar na câmara, porque ela aqui não tem estabilidade nenhuma, então, com licença, desculpem, desculpem se agora ficou um ângulo péssimo, mas, eu nem devia entrar a fazer isto, porque eu estou a conseguir, mas, pronto, péssimo exemplo, péssimo exemplo, então, ah, está a falar do filme, meu Deus, os 27 anos já estão a pesar, e fiquei com essa ideia, então, pensei que era o Robin Hood, mas não, o filme é o Rei Arturo, e como é que eu fui dar ao filme, porque eu lembro-me que estava lá, o bonzão do Jude Law, que é o Rei, é o, não o Rei Arturo, mas o Rei que eles querem deitar abaixo, e, portanto, fiquei toda contente, porque descobri o filme, e, eu não sei se agora o som está saindo bem bem, mas, pronto, descobri o filme, e, portanto, eu à tarde queria mesmo vê-lo, porque eu fiquei mesmo, opa, eu nem sou de gostar desse género de filmes, mas, opa, não sei se foi por ter começado a ver no meu pai, que achei interessante a história, e, portanto, vou querer ver. Outra coisa, eu já descobri, ou já desconfio, do porquê do problema do som, eu acho que das duas uma, ou é de estar a janela ligeiramente aberta, porque, eu pensava que o problema era da câmera, mas não é, porque aconteceu-me com o telemóvel, e, eu acho que é para o meu pai andar sempre a conduzir com a janela ligeiramente aberta, porque só me acontece isso quando estou a conduzir, ou, das duas uma, das duas uma, uau, das duas uma, é os paralelos, portanto, não sei, eu agora também vou testar um pouco essa teoria, porque tenho a janela fechada, passei por paralelos, e agora estou em estrada alcatruada, portanto, vamos a ver, eu peço imensa desculpa de estar a, dessas partes do vídeo, estarem com o som, terrível, mas, não posso mesmo fazer nada, infelizmente não posso fazer nada, em relação a isso, acontece, não é? Mas pronto, eu estou a falar com vocês há um bocadinho, caminho nos meus vlogs, ou meus olhos ao Natal, e me esterem 20 minutos, tem 30, portanto, mas é calar a matraca, porque vocês, sem querer vieram-me fazer companhia, a viagem toda, portanto, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu ainda vou entregar. Não vou entregar tudo. Não falta uma pessoa. Mas pronto. Já vou entregar. Isto é sempre uma azáfama. É uma coisa incrível. Natal dá às vezes um trabalheiro. É na cozinha. É embrulhar presentes. É comprar presentes. É entregar presentes. Jesus Senhor. Mas pronto. Vou agora entregar à minha colega. E vocês o que viram. Para mim é a maior coleção de presépios em miniatura que eu vi até hoje. A minha colega tem 55 presépios. Ainda vem mais. Segundo ela. Nós já tínhamos combinado que agora fosse entregar a prenda e a filmar. E também tem aquela coleção enorme de anjos. E eu quando vi aquela coleção lembrei-me logo da Tatanita. Porque a Tatanita também gosta de taranjinhos. E então olhei para aquilo e pensei logo nela. E então gravei para vocês. Já tinha ficado combinado que eu ia gravar a coleção da minha colega. Eu gostava de ter gravado com mais calma e tudo. Mas também não quis estar. Sabem? Quis tanto desfalar com ela e deixar um bocado as filmagens de parte. Digamos. E pronto. Mais uma vez vocês estão a fazer companhia no percurso. E vou agora entregar esta prenda. Estar um bocadinho com esta minha amiga. Também já não estou há algum tempo. Desejá-lhe um feliz Natal. Dá-lhe um beijinho e um abraço. Que para mim é as melhores coisas que podemos receber. O afeto não tem preço. E depois venho para a casa. E liguei o computador. Ai Jesus. Eu estou toda marada. E liguei o telemóvel para vos explicar o porquê daquelas filmagens. Porque eu tanto ia para gravar com ela. Mas eu não sei até quanto ela queria aparecer no canal. Ou ia se sentir bem. Portanto. Fica. O que tinha prometido. Que é a coleção dos preseiros. E portanto é isso. Eu já cheguei ao meu destino. Portanto. Até já. Gente. Já estou em casa. E aquele plano de. Ai tal. Vou chegar a casa. Vou ver um filme. Não. Não aconteceu. Falei com uma. Falei com um gozo. Falei com um gozo. Quando fui a ver. Cheguei a casa. Era um oito menos pico. Portanto. Não. Aconteceu. Agora. Venho aqui os meus amigos. E eu. Enquanto eles não vierem. Vou ver se. Se vejo um bocadinho de filme. Estou bem vermelha. Olha. Faz uma para mim. Não sei porquê. Olha. Olha. Olha mestra. Deixa-me ter trabalho. Estou a fazer uma mista. Deixa-me lá. Faz uma para mim. Sabe que é Natal. Sabe que é Natal. Vou fazer. Mas sabe que é Natal. Olha o Natal. Olha o Natal. Desculpem. A qualidade. Bosta. Neste momento. Eu vou virar um bocadinho. Está aqui a luz. A ver se melhora um bocadinho. E não melhorou muito. Mas pronto. Desculpem lá. A qualidade. Mesmo. Horrorosa. E. Bem-vindos. A mais um Olha o Natal. Estou brincando. É que porque já passa da meia noite. Por isso é que eu estou a dizer. Bem-vindo. Não sei o que. Não. Mas não é. O que é que acontece. Aqui com a pessoa. A pessoa hoje. Dormiu 5 horas e pouco. E. Ao contrário do que seria. Esporal. A pessoa não consegue. Vermir. Estou com alta pica. Não sei porque. Normalmente isto não me acontece. Não sei se foi porque não parei. Porque não digo aquele bocadinho. Para relaxar um bocadinho. Não sei. Sei que é meia noite e meia. E aqui a pessoa está cheia de pica. Portanto. Então. Já estou aqui na cama. Não. Dá-me para ver. E já tenho aqui. O computador instalado. O típico spot de computador. Que vocês estão habituados a ver. E a típica. Almofada em triângulo. E vou ver o filme. Que eu vos disse. Que queria ter visto hoje. E vocês dizem assim. Ok. Claro. Mas tipo. Dormisto pouco. E vais seitar tarde outra vez. Para dormir pouco. Tipo. A mim é Natal. Deitas-te vai estar. Gente. Eu sei. Mas vou ver se o filme está a sono. Vou ver se eu durmo. Porque. Estou cheia. Cheia. E ainda tive aqui os brilhares amigos à noite. E foi uma covoiada. E portanto. Estou aqui toda a descrição. Portanto. Vou ver o Rei Arturo. Se me deres o ano. Então se vos conto por isso. Pausa. Deixo um minuto outro. Tira um bar. Vai vir-me para lá. Aquilo que eu vos digo. Que às vezes sabem fazer. Mas nunca faço. Porque sempre me despediram. Assim. Eu hoje já tenho tudo em dia. Portanto. É só virar para dormir. Por isso. É isso. Estou a dar-me conta. Que hoje é o penúltimo. E eu vou tentar gravar o dia 24 e 25. Mas eu por norma nunca gravo muito. Porque é como eu já vos disse. É um dia de estar em família. E não é para gravar muita coisa. E se for ao ar. Vai muito tarde. Mas ainda assim. Acabar. Tipo. Nós não temos noção. Do quão rápido isto faz. É no instante. Mas vou me chamar. Eu não tenho nada. Até amanhã. Música